Música Galera, se tá matando o balé, usa porque tem gente aqui em casa Porque vai ser uma festa do pijama da minha irmã mais nova já tinha Eu ali não saio dele pra comemorar E hoje vamos finalmente reagir o trailer novo do mais pequeno monstro Pode ser qualquer coisa Já volto Voltei Voltei Dez, nove, oito, sete, dez, cinco, quatro, três, dois, três Começou Há muito tempo atrás Tá duvido Que é o dia nova no DOF, né? Dia nova Eu acho que assim Pera Olha, penteou o céu, velho A do seu rato Oxi Você viu? Que que é isso, velho? Não fui eu Meu Deus Meu Deus Nexo mágico Será que vai vir com algum, algum bom bom? Ai Eu vou gravar lá também Que que é isso, né? Que é isso, né? Eu vou gravar lá Isso aqui Mas é um novo formato Isso aqui é do DOF Que que é isso, do F Que que é isso, doodoro? É de origem! Não! Por favor, eu... Não faço mais que eu não... Não faço o meu botinho não, velho! Por favor! Tudo eu não viço! Meu Deus! Olha... Tudo foi confirmado! As ilhas mágicas são sim as ilhas do passado! Uhum! Nexo mágico! Agora vai dar pra te e vas está Que isso! Tá dando pra te Onde o vaso está? Só que não é? Nos mortos! Uh! O que é isso? O que é isso? Ah! Crack! Todo mundo Certinho! O que é isso? É uma esmeraldinha Quebrou! É uma decoração! Um novo monstro! Um novo monstro! Bonito! Meu Deus! Não! 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 Não é assim nenhum! Tô bom que a Bevers tá passando dos meninos! Que bom! Ah! Mentira! Mentira! Eu só queria Eu queria dar um abraço do celular! Meu Deus! Eu vou! Eu vou! Qual é? Outro monstro! De mágico! Não! Não foi revelado! Tem mais coisa? Ah! Boa tapas mágicos! Ah não! Por favor! Isso não é coisa boa! Meu! Deus! Isso não é coisa boa amigão! Isso não é coisa boa! Calma! Deixa eu analisar bem! Parece aquela silhueta! É né? Mas é isso! Tchau! Tchau!